Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 25 de setembro, celebramos São Firmino de Amiens. São Firmino de Amiens era originário de uma família nobre de Pamplona, na Espanha. Seus pais, Fermo e Eugênia, eram pagãos, mas depois se converteram na época do episcopado de seu filho. Firmino, que era o filho mais velho, foi confiado aos cuidados do padre Honesto, que o batizou e o instruiu na fé cristã. Mais tarde, foi ordenado sacerdote pelo bispo de Toulouse, honorato, e depois, de alguns anos, bispo. São Firmino permaneceu em sua cidade natal de Pamplona, onde uma tradição local o considera o primeiro bispo da cidade. Depois, passou a evangelizar algumas regiões da França, como Aquitânia, Alvergne, Anjol e outras do Nordeste. Apesar da oposição dos sacerdotes pagãos, os resultados de seu trabalho foram sensacionais. Os atos dizem que ele também foi preso por ordem do governador romano Valério, açoitado e depois libertado. Em seus itinerários, acabou parando em Amiens, onde foi bispo com grande sucesso por muitos anos. Sabe-se que ele converteu muitos nobres, incluindo o senador Faustiniano, de cujos descendentes o outro bispo confessor São Firmino de Amiens. Pelos dirigentes magistrados, Longulo e Sebastiano, foi novamente preso no início do século IV e convidado a abjurar, mas São Firmino de Amiens recusou, mantendo-se firme em sua fé. Então, os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão em 25 de setembro, de um ano não especificado, entre 290 e 303. No século VII, não se sabia onde estava o túmulo do santo bispo e Marte, Mas, por uma visão milagrosa, o bispo de Amiens, São Sálvio, o encontrou. Suas relíquias estão espalhadas em várias igrejas da França, pois o culto a São Firmino de Amiens teve uma ampla difusão, tanto na França como na Espanha. Em Pamplona, em particular, é muito solene, documentado pela primeira vez em 1186, quando o bispo da cidade, Pedro II, recebeu algumas relíquias de São Firmino de Amiens, em 1217. Na catedral, havia um altar dedicado a ele e a festa foi celebrada com uma oitava. Atualmente, na cidade de origem, existem duas capelas dedicadas a ele, uma na catedral e outra na igreja de São Lourenço, construída, segundo a tradição, no local da casa natal de São Firmino de Amiens. A festa em Pamplona ficou muito conhecida no mundo pela corrida de touros, o famoso encierro, que acontece nas ruas da cidade por cerca de 850 metros, com touros livres correndo junto com os homens bastante ousados, com a participação de uma grande multidão e numerosos turistas, e terminando na arena. Em Amiens, na França, o nome de São Firmino foi incluído nas ladainhas medievais dos santos e na antiguidade. Havia cinco celebrações em sua homenagem durante o ano, incluindo 25 de setembro, dia do martírio, e data em que ele é inserido no martirológium romano. A Idade Média foi invocado como protetor dos tanueiros, mercadores de vinho, padeiros e contra as doenças. Na arte figurativa, as obras confundem-se em Amiens, precisamente pelos dois bispos homônimos da mesma diocese, mas os de Firmino, Bispo e Mártir são mais facilmente identificáveis, devido ao seu martírio que o tornou mais famoso. De fato, tendo sido decapitado, em algumas obras, ele é retratado com a cabeça na mão ou olhando para a cabeça decepada no chão. Os atos que falam dele datam do século V ou VI, tendo motivos de decorações escultóricas na própria Catedral de Amiens. Pelo teu sangue, fizeste frutificar a fé do povo. Intercedei por aqueles que lhe rogam e pelo povo no qual viveu seu bispado. Que teu exemplo seja fortaleza e consolo para os europeus, assim como para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Firmino, rogai por nós.